E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as fraturas da cabeça do rádio. Já tem alguns vídeos aqui, mas resolvi regravar porque o paciente pediu pra eu fazer um novo vídeo. Então se você tiver sugestão de vídeos também, deixa aqui nos comentários. Hoje a gente vai falar sobre as fraturas da cabeça do rádio. Então, vamos começar. Roda a vinheta! Oi pessoal, bem-vindo ao canal das fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado aí pra você, que é paciente, tá se recuperando aí depois de uma fratura. E se você tá gostando, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista, fundador aqui do canal das fraturas, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje eu vou te falar sobre uma lesão muito comum, que é a fratura da cabeça do rádio. Mas antes de mais nada, você sabe o que é o rádio? O rádio é um dos dois ossos que estão aqui no antebraço, tá? Ele é o osso que fica do lado do dedão, né? Então ele fica mais lateral, que a gente fala na posição anatômica, tá? E ele vai do cotovelo até o seu punho. A cabeça do rádio é a parte superior, então ela fica mais proximal aqui no cotovelo, tá? E ela se encaixa, se articula tanto com a una, tá? Como com o úmero, que forma a articulação do cotovelo. E essas fraturas são muito comuns, especialmente em adultos, né? E geralmente elas ocorrem quando você cai ali com o braço estendido, apoia, e a força, ela é transmitida aqui e acaba impactando no úmero e tendo a fratura da cabeça do rádio. Em alguns casos você pode também ter a fratura do úmero associada, ou a fratura do úmero distal ao invés da fratura do rádio. Isso vai depender também da posição que tiver. E a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o mecanismo de trauma, que é como que você tem esse tipo de lesão. Pra você quebrar a cabeça do rádio, né, o mecanismo, como eu falei, é uma queda, você vai cair com o braço estendido, né? E quando você cai, todo o peso do seu corpo vai se concentrar ali diretamente no seu cotovelo. E o rádio, mais especificamente na cabeça do rádio, ele é pressionado contra o úmero, a cabeça do rádio acaba quebrando, né? Então esse é um exemplo clássico de uma lesão por compressão axial, como você pode ver ali na imagem que eu mostrei. E aí o rádio, ele é empurrado contra o úmero, a força de impacto é tão grande que acaba quebrando a cabeça do rádio. Tá? É importante notar que embora cair com o braço esticado, né, ele seja a causa mais comum, qualquer força suficientemente grande que seja aplicada ao cotovelo, ela pode causar uma fratura da cabeça do rádio. É muito importante proteger o cotovelo durante as atividades físicas ali, e utilizar o equipamento de proteção adequado. Além disso, você pode quebrar só a cabeça do rádio, ou você pode ter essa lesão associada com outra lesão. Quando você tem uma fratura do coronóide, uma fratura da cabeça do rádio, uma luxação, a gente tem o que a gente chama de tríade terrível, são lesões bem graves. Dependendo da energia do trauma, você pode ter diferentes tipos de fraturas da cabeça do rádio. Mas quem que é mais suscetível, quem que quebra mais a fratura do rádio, é uma lesão que pode acontecer em qualquer pessoa, né, mas existem certos grupos que são mais vulneráveis ali para quebrar a cabeça do rádio. É uma fratura que ela é mais comum em adultos, né, do que em crianças. Isso acontece porque as fraturas, a cabeça do rádio, na criança ainda em desenvolvimento, ela é menos suscetível, né, mas ela pode acontecer sim, principalmente no colo do rádio, né. E as mulheres, elas parecem ter um risco maior de sofrer esse tipo de fratura, especialmente depois da menopausa. Isso normalmente acontece devido à diminuição da densidade mineral óssea, né, que acompanha a menopausa, tornando os ossos mais propensos ali às fraturas, o que não é diferente com a fratura da cabeça do rádio. E quanto à ocupação, as pessoas que realizam atividades físicas, atletas, né, têm risco de queda, têm um trauma direto no cotovelo, elas têm um risco maior de ter essas fraturas. Em relação ao trabalho, quem trabalha em construção civil, né, atletas profissionais e quem tem risco de queda no trabalho, acaba sendo mais comum esse tipo de fratura. As fraturas da cabeça do rádio, elas representam cerca de 20% de todas as fraturas de cotovelo no adulto, né, e isso faz com que elas sejam uma das fraturas mais comuns. E tem diferentes tipos de fraturas, como eu te falei, e eu vou te falar um pouquinho mais pra frente. Se por um acaso você teve uma fratura da cabeça do rádio, precisa de exercícios pra você recuperar a sua lesão, tá, se ainda não teve acesso a esses exercícios, a gente tem uma plataforma que se chama iOfísio, tá, nela você vai ter exercícios pra te ajudar aí durante a sua recuperação, tá, pra você ajudar a recuperar, fazer esses exercícios também em casa, acelerar ali a sua recuperação. Além disso, a gente também tem uma equipe completa pra poder te ajudar, tá, então se você gostar, clica no botão que vai aparecer aqui, entre em contato com a nossa equipe pra gente poder te ajudar, tá. E se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, e senta aí que a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fraturas que acontecem na cabeça do rádio. Existem, na verdade, três tipos principais, né, e que são classificados com base no grau da fratura, né, e do deslocamento dela. O primeiro é a fratura que não é desviada, né, então, é, esse tipo de fratura, o seu osso é quebrado, mas ele mantém a posição normal. Normalmente o osso ali não se move, né, geralmente é a forma menos grave dessa fratura, e quando você consegue fazer o movimento dessa fratura, é, de pronossupinação, e você tem uma fratura sem desvio, o tratamento, ele acaba sendo sem cirurgia, tá, esse tratamento sem cirurgia, normalmente ele é feito com uma tipóia, pode até imobilizar por até uma semana, pra te dar um conforto, depois a gente tira e inicia a mobilização sem você fazer força e sem carregar peso, mas o movimento é iniciado o mais rápido possível. Em seguida a gente tem fraturas com desvio, né, essas fraturas, normalmente elas são simples, tá, e com um desvio, né, então, o seu osso quebrou, e ele saiu do lugar. Esse tipo de fratura também, normalmente, a gente, quando tem um desvio acentuado, a gente acaba indicando a cirurgia pra fixar essa fratura, e também a gente tem as fraturas com minutas, e totalmente deslocadas, e também as fraturas com luxação da cabeça do rádio, ou luxação do cotovelo. Essas últimas, normalmente, são tratamento cirúrgico, e depois a gente classifica, a gente individualiza, e vê qual que seria o melhor tratamento pra você. E eu vou fazer um vídeo só sobre tratamento, que pode ser feito sem cirurgia, com cirurgia, que aí a gente envolve a fixação com placas, ou somente com parafusos, ou ainda com a prótese da cabeça do rádio, que existem diferentes tipos de prótese, tá. Então, se você tá na dúvida se tem que operar ou não, se você quer uma avaliação com a gente, vou deixar o link aqui na descrição, e também o botão que vai aparecer aqui. Então, como você já sabe tudo isso, o que você vai sentir, se você tá vendo esse, tá com dor no cotovelo, cair, tô com dor no cotovelo, tô vendo esse vídeo. Então, como que você vai saber que você tem uma fratura na cabeça do rádio? Então, tem alguns sinais e sintomas que são comuns, e que podem indicar a presença dessa fratura. Primeiro e mais óbvio, é a dor intensa ali no cotovelo. Então, você caiu, tá com dor no cotovelo, você pode ter inchaço também nesse cotovelo, esse cotovelo pode inchar, tá. E isso acontece porque você tem a fratura, ela sangra, e aí você tem esse inchaço em hematoma, tá. Além disso, você pode ter a perda de movimento, a incapacidade, tanto de fletir e estender o cotovelo, mas principalmente fazer a pronossupinação, que é esse movimento aqui, ó. Caiu, tá com dor no cotovelo, tem problema com esse movimento, para esse vídeo, vai para o hospital, porque a gente precisa fazer uma radiografia para ver, tá. Em alguns casos, você também pode ter uma deformidade visível, principalmente se você tiver uma luxação. Então, se você está sentindo isso que eu te falei, para o vídeo, vai para o meio emergente. Se você já foi diagnosticado com isso, você, então, precisa de um tratamento, se você tem dúvida em relação ao seu tratamento, é importante você consultar o seu médico, o seu ortopedista. Se você quer uma segunda opinião, ou quer um acompanhamento com a nossa equipe, clica no botão aqui, que vai aparecer aqui, e entra em contato com a nossa equipe. E se você ainda não é inscrito no nosso Clube das Fraturas, é um clube onde a gente tem diversas vantagens, você ajuda o canal a crescer, e também a gente tem alguns encontros mensais, com algumas lives, tá, exclusivos para quem é membro do canal. Então, se você é membro do canal, a gente pode se ver em lives exclusivas. Lá, já faz sua inscrição e ajuda o canal. E como que é feito o diagnóstico? Bom, primeiro o médico vai avaliar a sua história, vai fazer um exame físico, vai ver se tem dor, inchaço, hematoma, vai ver a amplitude de movimento do seu cotovelo, tanto da pronospinação como da flexo-extensão, ver se tem algum sinal de luxação, alguma instabilidade do cotovelo. Em seguida, para confirmar ou não se tem fratura, eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tenho visão de raio-x ainda, a gente sempre tem uma suspeita, então, você caiu, torceu, tem que ter um raio-x para a gente saber se tem fratura ou não, né? E o raio-x, ele é um método mais comum, mais eficaz para ver essas fraturas, né? Então, o seu médico, ele vai tirar todas as suas radiografias em diferentes ângulos, normalmente são dois ângulos, a gente tem uma incidência especial também para a fratura da cabeça torrágica, que a gente chama de Greenspan, né? Então, na verdade, seriam três, né? A P. Perfil e o Greenspan, para poder ver a sua fratura, tá? Em alguns casos, se a fratura for um pouco mais complexa, difícil de ver na radiografia, vem um pouco de dúvida, pode ser necessário realizar ou uma tomografia computadorizada ou até uma ressonância magnética para mais detalhes, principalmente lesão de partes moles, se tiver uma lesão ligamentar ou da cartilagem, né? Uma lesão condral associada, né? É importante que a interpretação e solicitação desses exames ela é feita pelo seu médico, pelo ortopedista, então, quem deve pedir a ele, é importante que você confie nele, tá? E o diagnóstico precisa e rápido de uma fratura da cabeça do rádio, ele é crucial para o tratamento ser eficaz e para a sua recuperação ser boa e bem-sucedida. Eu fiz um vídeo só sobre os tratamentos, ele vai aparecer no final desse vídeo, das fraturas do rádio. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e me fala aqui nos comentários como que você quebrou, como que está indo a sua recuperação. Teve uma fratura da cabeça do rádio, precisa de exercícios, a gente tem a nossa plataforma da E-Físio para poder te ajudar. Já dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você precisa de uma consulta, coloca aqui, já clica aqui no botão para você marcar a sua consulta. Nesse vídeo a gente falou sobre as fraturas da cabeça do rádio, uma lesão muito comum no cotovelo, né? E quem que é mais suscetível a essa fratura, quais são os tipos de fratura, de uma maneira simples e rápida, o que você vai sentir e como é feito o diagnóstico. Eu espero que você tenha achado esse vídeo informativo, se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe um comentário, se inscreve aqui no canal, já faz parte lá do nosso Clube das Fraturas também. Te desejo uma ótima recuperação, um abraço e até a próxima. Clube das Fraturas também.